Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar sobre um assunto que deixa muita gente confusa, que é a marcação a mercado. Muitas pessoas não entendem qual é a dinâmica de funcionamento do tesouro direto, o que é isso, a marcação a mercado, e por isso ficam sem entender quando ouve alguém falar, ah, o título do tesouro selic você pode vender antes do vencimento. O título do tesouro IPCA, o prefixado, não é recomendável que você venda antes do vencimento, porque você pode perder dinheiro. Então muita gente fica perdida ao ouvir essas informações justamente porque não entende essa dinâmica de marcação a mercado. Mas agora com esse vídeo eu vou te mostrar na prática como que tudo isso funciona para que você entenda de vez qual é a dinâmica de funcionamento dos títulos do tesouro e não tenha mais dúvidas e não corra o risco de fazer burrada com o seu dinheiro que está investido lá. Mas antes de partir para o conteúdo eu queria lembrar você de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar um like nesse vídeo para que esse conteúdo possa atingir mais pessoas aqui no YouTube. E se você não conhece o meu canal do Instagram, vá lá, dá uma olhadinha e comece a me seguir por lá também, porque lá eu posto vários conteúdos muito bacanas sobre investimentos e finanças, combinado? Então agora vamos partir para o conteúdo. Então pessoal, eu já estou aqui na página do Tesouro Direto e para analisar, para a gente ver como que funciona essa marcação a mercado, eu vou vir aqui em títulos, preços e taxas. Então a gente tem, por exemplo, aqui no Tesouro para fixar 2023. Hoje o Tesouro está pagando uma rentabilidade anual de 5,25%, o investimento mínimo é esse daqui, o preço unitário é de R$904,74 e o vencimento desse título vai ser em 1º de janeiro de 2023. Da mesma forma, no pré-fixado em 2026 tem essa rentabilidade, tem o investimento mínimo, o preço unitário e o vencimento em 2026. E o que você precisa saber? Nos títulos do Tesouro para fixar, sempre no vencimento, o valor unitário de um título vai valer R$1.000. Então se você hoje investe R$904 no título para fixar 2023, no vencimento em 1º de janeiro de 2023, esse título vai valer R$1.000. E no 2026, a mesma coisa, esse título que hoje vale R$707,52, vai valer em 1º de janeiro de 2026 R$1.000. Então o que acontece? Se você hoje compra um título inteiro por R$904,00, é tranquilo de você projetar a rentabilidade desse título para o futuro. Basta você entender que em 1º de janeiro de 2023, esses R$904,00 que você vai investir hoje vão virar R$1.000. Então essa diferença, R$1.000 menos R$904,00, vai ser a rentabilidade do Tesouro para fixado nesse período, até o vencimento. Da mesma forma com o Tesouro 2026. Se você vê aqui que hoje o valor de um título inteiro está valendo R$707,00, saiba então que em 1º de janeiro de 2026, esse título que hoje você compra por R$707,00 vai valer R$1.000. Então desse período de hoje até 2026, você vai ter uma rentabilidade que é a diferença entre R$1.000,00 menos esse valor investido de R$707,52. Mas o que acontece? Essa rentabilidade aqui no UAU, ela muda o tempo todo. Todos os dias que se você for entrar aqui no Tesouro Direto, é muito provável que esses números estejam diferentes. Então o que nós temos? Um preço unitário de título que deve necessariamente valer R$1.000,00 no vencimento, mas uma rentabilidade que muda a todo instante. Quando você compra o título, você trava a sua rentabilidade. Mas para o resto do mercado, esses valores continuam flutuando. Então o que acontece? Se eu comprar esse título hoje, que vale R$904,00, e amanhã essa taxa disparar, ela subir demais. O que vai acontecer com o valor do meu título, sendo que em 1º de janeiro de 2023, necessariamente ele vai ter que valer R$1.000,00? Ora, se a rentabilidade sobe, ou seja, se ele vai render mais da linha em diante, necessariamente para esse preço unitário aqui, ele valer R$1.000,00 no vencimento, ele vai ter que hoje cair, reduzir o seu valor. Então se eu comprar esse título hoje por R$904,00 e amanhã essa taxa pula aqui para R$5,5,00 ou R$5,6,00, por exemplo, o preço, o dinheiro que eu investir, ele necessariamente vai se reduzir, ele vai cair. Eu vou ter uma rentabilidade negativa. É claro que se eu levar esse título até o vencimento, como eu tinha dito antes, necessariamente você vai ter R$1.000,00 em 1º de janeiro de 2023. Se nesse cenário eu quiser fazer uma venda antecipada, necessariamente eu vou vender esse título a um preço unitário inferior ao que eu comprei. Então por isso que a gente fala que é muito perigoso você vender um título prefixado com título tesouro IPCA antes do seu vencimento. Porque pode ser que a taxa suba depois que você comprou esse título, o que vai fazer com que o preço unitário do título caia, se reduza. E aí se você vender esse título neste preço menor, você vai ter prejuízo, vai ter uma rentabilidade negativa. Então essa dinâmica de sempre que a taxa de rentabilidade subir, o preço unitário do título cair, essa dinâmica que é uma máxima universal, é uma lei do tesouro direto, ela se chama marcação no mercado. É esse o nome dado para essa oscilação entre taxa versus preço unitário. Sempre que a taxa sobe, o preço unitário cai e sempre que a taxa cai, o preço unitário sobe. Então da mesma forma que se você comprar esse título hoje a R$904 e essa taxa subir, se você vender depois você vai perder dinheiro, do mesmo jeito se você comprar hoje por R$904 e essa taxa cair amanhã para 5%, 4,5%, você vai ter um preço unitário maior. E aí se você vender com esse preço unitário maior, você vai ganhar com a marcação a mercado. E da mesma forma que acontece para o título prefixado, acontece para o tesouro IPCA. Porque essa marcação é provocada justamente pela oscilação dessa taxa prefixada e dessa taxa prefixada aqui. O IPCA e o SELIC, a variação desses dois índices, não ocasiona essa variação no preço unitário do título. Mas sim essa taxa prefixada, essa taxa prefixada aqui do tesouro IPCA, e em menor escala essa taxinha prefixada que existe no tesouro SELIC. Então por isso que a gente fala que o tesouro prefixado e o tesouro IPCA são títulos que é recomendável você levar até as datas de vencimento. Porque só assim você terá certeza que a rentabilidade que vai ser entregue é a que foi combinada no momento de contratação do seu título, que é essa aqui que está no campo rentabilidade anual. Mas com o tesouro SELIC não acontece da mesma forma que o tesouro prefixado e o tesouro IPCA. No tesouro SELIC, como essa taxinha é muito pequena, a variação dela no valor do título, no preço unitário, quase não é relevante. Então apesar dela oscilar todos os dias, praticamente esse preço unitário não muda. O que acontece, e é bom você saber disso, é que no final do ano passado, em outubro de 2020, outubro, setembro, outubro para 2020, esse valor aqui começou a subir demais. E como ele subiu demais, ele realmente começou a impactar no preço unitário do título. E o tesouro SELIC, excepcionalmente no final de 2020, passou a sofrer essa dinâmica de marcação ao mercado, assim como o tesouro prefixado e o tesouro IPCA. O que deixou muita gente preocupada, porque a gente sempre ouviu falar então que o tesouro SELIC, como ele não sofre essa marcação ao mercado de forma tão forte quanto o prefixado e o IPCA, que ele então era um título que você poderia resgatar a qualquer instante, porque não haveria problema de você resgatar com um preço unitário menor do que o que você comprou. Mas fato é que deu zebra no final de 2020, isso aconteceu e muita gente viu rendimentos negativos no tesouro SELIC. Mas essa situação já se reverteu, hoje essa taxinha voltou a patamares menores, e hoje como as coisas fluem na normalidade com relação ao tesouro SELIC, a gente não está vendo essa marcação ao mercado interferir no preço unitário do título. Mas é claro que essa taxinha prefixada, se ela voltar a subir muito, como aconteceu em setembro e outubro de 2020, nós também começaremos a ver de novo a marcação ao mercado nos títulos do tesouro SELIC. Então por causa dessa dinâmica, de sempre que essa taxa subir, ou essa taxa prefixada aqui do IPCA subir, o preço unitário do título cair, é que muitas vezes você ouve falar que não é prudente você vender o seu título antes do vencimento. Fato é que apesar de não ser prudente, é possível você fazer isso. Por isso que nós falamos que o título do tesouro direto é um investimento líquido, porque a hora que você quiser, mesmo tendo rentabilidade negativa, você efetivamente pode vender esse título e resgatar o dinheiro investido. Mas o fato de ter liquidez não quer dizer que é o investimento indicado para você resgatar antes do vencimento, justamente porque você pode resgatar em um momento em que a marcação ao mercado vai estar atuando em seu desfavor. Então, depois que você compreendeu essa dinâmica de que sempre que essa taxa sofre oscilação, necessariamente o preço unitário do título também sofre oscilação, você pode entender agora por que a gente fala que o tesouro prefixado e o tesouro IPCA é prudente que você leve até o vencimento, em razão dessa dinâmica da marcação ao mercado. Tá certo? Eu espero que eu tenha esclarecido esse conceito, que às vezes pode parecer tão obscuro para muitos investidores do tesouro, mas que apesar de ser obscuro, na realidade ele é muito simples de se compreender e é muito importante de ser compreendido, para que você não venda o seu título do tesouro na hora errada e tenha rentabilidade negativa e perca seu dinheiro. Tá certo? Se você ainda tem alguma dúvida, não deixa de escrevê-la aqui para mim nos comentários, que assim que eu tiver um tempinho, eu vou responder prontamente a sua pergunta. Combinado? Por hoje é isso e até o próximo vídeo, pessoal! Tchau!